Falando nisso, os DMs, né, que eles... Cara, já puxa... Eu amo os DMs. Já puxa a língua. Cara, a gente tava, enquanto tava arrumando tudo aqui, a gente tava num assunto muito bom lá, rolou outro podcast. DM, pra quem não sabe... Cara, é muito bom, porque a gente nunca teve essa conversa aqui. Não de ministro. É bom que eu já jogo na dele. Ele trouxe um assunto ali embaixo, que eu tô cansado de ser enxovalhado aqui pelos haters. Ah, entendi. Cara, foi muito legal, porque a gente tava conversando ali, e aí ele falou assim, cara, e olha o que estão... A gente tava falando basicamente aquilo que a gente sempre gosta de falar aqui, do quanto a gente gosta de reproduzir o que alguém desenvolveu. Os Estados Unidos desenvolveu uma coisa. Ele falou, cara, você viu o DM nos Estados Unidos e o DM aqui no Brasil, do jeito que tá? É muito incrível, mas ao mesmo tempo a galera tá fazendo o Galvão Bueno no fone da banda. Pra quem não sabe o que é DM... É, eu acho que direct mensagem tá achando o que é. DM do Instagram. Pra quem não sabe, DM, numa equipe de louvor, é o diretor musical daquele dia, que geralmente ele é alguém que tem um microfone, que ele só tá pra comunicar no fone da banda, e pra dar algumas direções. Geralmente, o jeito certo do DM, é ele estar em alinhamento com o ministro, que tá dirigindo aquele louvor naquele dia, pra entender algumas linguagens, algum comportamento, algumas coisas, pra ele poder instruir a banda acerca de algumas coisas, nível de arranjo, de condução, se vai diminuir, se vai subir, tal, tal. É muito bom. Você fala de uma excelência e um profissionalismo muito legal. Só que aí você trouxe uma questão ali embaixo, que foi muito maneiro. Assim, o Brasil gosta de estragar as coisas boas, cara. Começou bem a frase, sabe? O DM é uma delas. Por que que o Worship... Eu falo Worship igual carioca, pessoal. Worship. Worship nos sustenta. Por que que o Worship é tão mal visto assim no Brasil? Você vê a galera que é músico e tal, que é um pouquinho, que tem uma história um pouquinho mais antiga, que o cara fala com nojo, quase, de Worship. Mas é porque no Brasil sacanearam muito o Worship. Pô, maltrataram muito. Maltrataram. Entendeu? Maltrataram. Zoaram o menino. Zoaram muito o Worship. Então, quem não conhece o Worship um pouco mais profundamente, acha ruim. E acho que é um pouco o que estão fazendo com a direção musical, cara. Que virou um narrador, virou um animador de escola de samba. Eu, juro para o... Na barra, uma vez, logo no início, que eu virei líder lá, eu estou fazendo... Eu estou ouvindo o DM, vamos lá, vocal, animação, levanta as mãos, sorria. Falei, cara, o que está acontecendo? É um personal style, né? Cara, desse jeito. E os caras, eles... É o Liminha do Low Group. Eles chamam o próximo medley, eles chamam o medley, eles falam a hora do espontâneo, eles falam como o baterista deve tocar, e eu acho que é uma confusão, cara. Cara, e a galera está gerando conteúdo legal de DM. Ouviu, Moisés? E esse é o principal problema, é a referência, que a galera precisa de ter referências boas. E hoje, está toda hora viralizando o vídeo dessa... Deixa eu abrir um parênteses aqui. Muitas vezes é necessário esse DM em certas igrejas, porque tem um time de louvor muito iniciante, no sentido de, tipo assim, acontece já do... Tipo assim, o baixista não sabe mesmo a nota. Tipo, ele vai tocar a progressão harmônica, quatro notas, a primeira vez o DM falou, a segunda vez o DM falou, na terceira o DM esqueceu de falar, ele erra. Ele erra. Tem muitas igrejas que precisam disso, que precisam, porque quem está cantando realmente não consegue conduzir a estrutura da música. Cara, a galera não consegue ouvir o próprio VS avisando que vai repetir o refrão. E o cantor erra. Quando tem VS. Quando tem VS. Então, muitas vezes, por conta da deficiência, assim, de ser um time mais iniciante, de ser uma galera que ainda não tem, o DM precisa ser esse líder. Ele precisa estar acima de quem está cantando, de quem está ministrando. Muitas vezes precisa. Até a própria, entre aspas, tá, gente? Performance. Exatamente. Ele precisa corrigir o tempo inteiro os problemas. Só que isso, eu entendo essa necessidade. Só que hoje, isso está sendo mostrado na internet como se fosse o certo. O padrão. Como se fosse o padrão. E a galera está olhando essa referência e todo mundo agora quer ser esse DM que fica a música inteira. E o que você quer? Eu quero começar o culto. Bem, amigos, estamos aqui agora. Terrível. Puxa o Galvão Buena e vai. Mas eu vi, eu vi. Realmente, cara, porque, por exemplo, a gente trabalha com DM no Morada, velho, desde quando eu nem sabia que existia esse trem aí. Não sabia nenhum nome, sabia o que era. Eu só vi uma necessidade. Na verdade, foram os caras da banda que surgiram. Porque eu ficava tão louco assim. Como que os caras não sabem o que eu estou pensando? Rapaz, até hoje. Era para ter diminuído, era para ter subido. Como é que o Batera não fez a levada que eu pensei? Exato. Você teve como fazer DM na logística? E aí, tipo assim, cara, eu ia na direção da Batera e ficava, sei lá. E os caras vinham, mano, pelo amor de Deus, velho, nunca mais faz isso. Para. Bati o pé no chão. Você está escuro. Bati o pé no chão. Moedina já tocou comigo uma vez. Para. Cara, batia o pé no bumbo para dar o grupo. Mano, eu era, sabe, tinha tudo para virar o Tim Maia, sabe assim? Não só na estatura de peso, mas na chatice musical. Inclusive, a qualquer momento, cuidado. A qualquer momento. Ô, sonoplasta! E a mãe? É um... Todo mundo passa por esse momento. Um do leme ao pontal que você para. Você fala assim, nossa, eu estou sendo um babaca. Exato, sendo um babaca. Cara, graças a Deus, a gente foi amadurecendo, como a vida traz isso, a estrada traz isso, está liderando o louvor, traz isso. Cara, Eu vi um dia um texto sobre... sobre o padrão que foi a construção do templo, quando Salomão foi construir o templo, uma coisa chamou atenção lá. Falava assim, na parte interna da construção não pode haver barulho algum de martelo. Você viu o tamanho dos blocos? Era só bloco de tonelada, velho. Imagina chegar um bloco, falta tipo um centímetro para encaixar, que era só o cara vim com um martelo e tipo uma... Sei lá como que é o nome, uma talhadeira, um negócio. O cara vim, mas a direção para eles era não pode ter barulho na parte interna. Ou seja, cara, você tem que ajustar tudo antes, tudo fora, para que dentro, onde vai existir a presença de Deus, onde vai ser o ajuntamento do povo, onde vai... Cara, tem que ser muito excelente. Só ali já foi tirando a gente o tal do ô fulano, não, cara, o cara está 10 metros de você, 15 metros de você, vai até lá. Existe uma forma mais excelente de se comunicar. E a gente começou a mergulhar, eram devocionais nossos. Aí eu falei, gente, vocês estão vendo alguma aplicação nisso? Total, mano, você não é símbolo, não. Pelo amor de Deus, você fica falando as coisas, mano, você quase grita lá. Falei, cara, vamos criar um jeito, então, de você ter um microfone, de você comunicar com a banda. Eu tive uma época muito pilhada também, velho. As pessoas têm medo de você. As pessoas na igreja, teve uma época que eu fiquei tão pilhado, assim, o pessoal da produção tinha medo de mim, cara. Eu falei, nossa, como eu estou sendo... É. Eu acho que isso que você está falando é um desafio muito grande para a liderança, porque o mais difícil na liderança é você consertar essas coisinhas individuais. E a maioria, e dá muito trabalho consertar essas coisinhas individuais. Tá. O líder, ele quer sempre fazer uma reunião e falar para todo mundo. E muito dos problemas que a gente encontra, principalmente num time de louvor, é porque o líder, ele não consegue chamar um por um para... O problema que você está tendo é o problema que você está tendo. O erro que você está cometendo, você está cometendo. Eu tenho que individualizar. Eu tenho que individualizar. a igreja como um todo. É. Os líderes erram muito nisso, porque eles pegam o erro de uma pessoa e querem sempre trazer como exemplo para todo mundo. Bate em todo mundo e acaba até... E nunca resolve. Todo mundo entende, menos o cara que fez. Exatamente. Todo mundo entende a mensagem, menos o cara que fez. E nunca resolve. A pessoa só gera uma ferida. Exatamente. Cara, a gente falhou muito com isso. Até que a gente falou, cara, vamos colocar um microfone, Moisés, para você, o baixista, para você começar a ter uma comunicação com a banda. Aí colocou o microfone dele no meu fone e da banda toda. Então a intenção ali era eu conseguir comunicar algumas coisas para ele e ele comunicar para a banda. Então eu falei, galera, todo mundo fica à vontade para fluir, para tocar, para se divertir. Só que, Moisés, faz isso tudo só com o olho no peixe e outro no gato. Então aqui, e fica ligado. Então a gente foi desenvolvendo linguagens corporais. A gente desenvolveu muita coisa. Eu falei, existem várias linguagens de mão, só que eu falei, como eu estou tocando instrumentos, então vamos aqui, de tonalidade eu tinha aqui, eu tinha o Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Si menor, Lá menor, Sol menor. Então a gente tinha todas as linguagens que a mão conseguia fazer e tal, e ele tinha essa comunicação com a banda, do jeito que eu estava fazendo com o corpo, se eu erguia, se eu abaixava e ele comunicava com a galera. As poucas vezes, a primeira vez que ele já usou e comunicou com a banda saindo no meu fone, brother, tem que ter DH. Já era. Perdi o fio no olho. Onde eu estou? Perdi o fio no total. Estou aqui no meio do verso, daqui a pouco, galera, vou fazer aquele arranjo lá, com a corte, eu já... Já foi a letra embora, já foi tudo. Eu falei, não, não posso ouvir, não. Tirei do meu fone, não consigo ouvir. Então, hoje, graças a Deus, a gente trabalha com dois equipamentos que ajudam a gente muito a fazer isso. Então, o Moisés tem esse pedal que eu comunico com a banda, eu tenho um que eu também me comunico com a banda. Então, facilitou muito, muito, né, Vona, desde que a gente colocou, você facilitou muito, assim. Total. Porque às vezes está querendo mudar o set, está querendo mudar... Várias vezes eu queria mudar a música, eu tinha que ir lá no Moisés, ele arrancava o fone, eu, mano, vamos mudar, vamos mudar a música. A gente consertou toda a comunicação interna. Toda a comunicação. O fone mudou muito isso, né? Antigamente, quando a gente tocava solto, você vira para o batera, fala um negócio, o cara escuta. Agora o cara está mais no fundo do palco, o palco está mais escuro, normalmente ainda tem um acrílico na bateria, o baterista não vai entender nunca. A gente fez uma cadeia, né, porque daí ficam os dois com o comunicador no pé, aí tem um dos holds, fica ouvindo o Moisés. Então, se alguma coisa aconteceu ali, o Moisés comunica já para o hold, o hold está com um auxiliar no ouvido e já comunica para o Holy Land que a gente, no nosso intercom. A produção de palco fica ligada. É uma cadeia certinha. Fica bem legal, está bem cravadinho. Isso traz bastante excelência para a coisa. Aí, acho que cada equipe é equipe, cada lugar é lugar, mas dentro dos conteúdos que a gente tem visto algumas DMs mostrar, o que muito fica assim, pessoalmente me indigna, né? Tem que ver a realidade da igreja, dentro do que você falou, tem lugares que realmente precisam, mas do DM praticamente dirigir o louvor mesmo. Tipo assim, de falar para o ministro, vai entrar no refrão, canta a ponte de novo, flui aí, espontâneo agora. Flui! É, flui! Ora em línguas, ora em línguas! É, mano! E eu já vi o pau quebrado. Levanta a mão aí, papapá, falei, rapaz, no meio do culto eu já vi o pau quebrado, não vou fazer, não vou fazer, não vou fazer, faz, fazer, tá o meio do louvor. Gente! Rola mesmo! Então assim, eu entendo da seguinte forma, é muito importante ter o DM, o DM, ele vai dar as direções, mas o DM nunca pode estar acima de quem tá ministrando. Se a pessoa que tá ministrando errar, ele tem que errar junto. Exatamente. Tem que ir junto. Tchau! 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 Tchau!